Música Gente, eu não vou me alongar, eu acho que o pessoal que está aqui tem muito mais a dizer do que eu. Eu quero simplesmente agradecer, mas de coração, a presença de tantos amigos, tantas pessoas. Eu estou até me sentindo importante. Só a importância das pessoas que estão aqui. Então, gente, eu espero que vocês apreciem o livro. Ele, a grande parte das histórias que vocês vão encontrar aí, são baseadas em fatos reais. E alguns nos levam assim a risadas, outros a pensar na vida. E outros dão força assim para a gente que, apesar de tudo, a luta é importante, companheiros. E a luta continua. Então, eu agradeço de coração. Não vou citar nomes aí. Celso Horta, Elk, Marley, Isabel, Viz, Wilson Palhares. Tanta gente, minhas irmãs, a mamãe, ela está dizendo aí. A minha filhota linda, Catiuxa, a minha neta, Catarina, Júlia Recine. As minhas cunhadas, minhas sobrinhas, Fátima, Cláudia, Udu, Zeânia. Tanta gente assim maravilhosa que estão tornando essa noite aí inesquecível. E muito obrigada. E depois a gente, junto, vamos conversar um pouquinho mais. Sem esse caráter aqui formal que me deixa inibida. Aliás, eu não sou de falar, sou de escrever. Tchau, gente. Muito obrigada. Primeiramente, fora Temer. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Rogério, coordenador editorial da Fundação Perseva Abramo. Falo aqui também em nome do companheiro Neire Lelis, que é a editora parceira que reunimos para produzir esse livro belíssimo da Denise. E eu quero aqui, em nome da Fundação, em nome da Lelis, editora, primeiro agradecer imensamente ao sindicato, que é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui no auditório Vladimir Herzog, do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. E é uma satisfação poder dividir com a Denise esse trabalho dela. É uma maneira de a gente tornar público algo que estava escrito já há algum tempo pela Denise e que vários amigos já diziam a ela, vamos publicar, temos que publicar. Então, acho que a nossa tarefa hoje é de brindar ao lançamento do livro e a essa extrema simpatia que é a Denise, dividir conosco essa noite. Muito obrigado. Gente, eu queria só, não sei se a Reiko registrou assim a presença de companheiros ilustres, Xamil Murad, o Norberto Cavalho, a Munazen, todos candidatos. Então, e assim com o currículo, assim, excelente, não é? Então, pensem nesses nomes. Novembro, não é? Outubro, novembro, não me lembro direito. E meu companheiro, que agradeço aí de coração, ao Dálio Dantas, um colega assim, sempre presente, um orgulho para o sindicato e para nós todos os jornalistas. Obrigada, ao Dálio. Boa noite a todos. É uma honra que estar nessa mesa e parabenizar a Denise aqui, a nossa companheira lá na Comissão de Justiça e Paz. Há anos a gente vem, nós estamos nos encontrando, é uma figura que a gente nem precisa falar, não precisa nem falar como que é, né? Eu me sinto muito honrado e até sem graça de estar na mesa de tanta gente importante aqui. Eu quero cumprimentar os jornalistas aqui presentes, cumprimentando o Sérgio, o Sérgio Gomes, o Aldálio Dantas, o pessoal aqui, o vereador Jamil Mourad, meus companheiros de comissão aí, e falar que eu realmente me sinto muito honrado aqui, eu não sei nem por que a Denise me chamou aqui, mas eu fui muito simpático de sua parte, eu que agradeço. Agora, já que me chamou aqui, eu queria registrar aqui no sindicato dos jornalistas que hoje eu fiz que nós tivemos uma reunião aqui nesse próprio sindicato, a respeito do prêmio Vladimir Herzog, o Sérgio não esteve, mas nós tivemos presente, eu faço parte lá dos jurados, e eu tive hoje a curiosidade, e coincidentemente buscar quantos jornalistas aqui no Brasil foram agredidos em manifestações desde exatamente 10 de maio de 2013 até o dia de 5 de julho. Isso no Brasil inteiro, e é coisa que nos chama atenção de qualquer ser humano, foram 281 jornalistas agredidos, não só por policiais, até por próprios manifestantes e manifestações, e eu fiz questão de contar hoje um por um aqueles que foram agredidos por policiais, não só em manifestações, mas de qualquer forma aí em todo o território nacional. Eu contei aqui 206 jornalistas agredidos, então, eu como sou ouvidor, eu venho ouvindo muito isso daí, agressões por parte de policiais, e não é só policiais que têm agredido jornalistas, até aqueles manifestantes que são contrário aí à situação que às vezes, para eles, estariam sendo prejudicados por jornalistas, e aí vem agredidos, são 281. Não é mais que isso. Hoje, inclusive, há uns anos atrás, nós recebemos uma denúncia, essa denúncia foi... chegou a ser julgado. São raros os crimes que são julgados aqui pelo plenário do Tribunal de Júri, no Brasil. E, há alguns anos atrás, nós tivemos um caso de um jornalista de Porto Ferreira, que foi que eu acompanhei esse júri, e, por incrível que pareça, os policiais foram condenados, e houve recurso por parte da defesa desses policiais, e, no tribunal, eles também foram condenados, tinha um capitão e tal, e eles foram acusados e condenados de matar um jornalista lá em Porto Ferreira. E, hoje, eu recebo uma denúncia que esses policiais... Eu não sei se essa denúncia procede ou não, mas eu estou falando até aqui no sindicato, porque é muita coincidência eu estar aqui hoje e receber essa denúncia hoje, de que esses policiais estão lá em Porto Ferreira trabalhando normalmente em serviços burocráticos da polícia, e isso daí nós vamos checar para ver o porquê que eles estão aí soltos e trabalhando, sendo que nós sabemos que eles foram julgados, condenados, e a própria corregidoria não tirou esse pessoal aí da atividade policial. E é isso que a gente vem recebendo e vem denunciando, retratando para toda a população, e, principalmente, para a imprensa, o que ocorre dentro da polícia do Estado de São Paulo. A gente faz de tudo para que haja transparência, pelo menos por intermédio da ouvidoria, o que ocorre, e, principalmente, quando ocorre alguma coisa com um jornalista. E é isso, mais ou menos, que eu vim aqui para registrar e agradecer o convite e parabenizar a Denise e agradecer essa... fazer parte da mesa. Por favor. Companheiros, camaradas, amigos, gente que se reúne nessa sala, e nós que nos reconhecemos, porque sabemos o que somos, num momento de grande indignação, fora Temer, tenho que repetir o que o Rogério falou, fora Temer, fora Temer, fora Temer. É uma honra, em nome do Sindicato Jornalista, queria agradecer a presença de todos, agradecer a Denise por ter escolhido o Sindicato como um dos locais que ela está lançando o livro, e esse livro que tem a vida da Denise como sede de garantia do conteúdo dele. A vida da Denise já... ela garante a qualidade desse livro, não precisa dizer mais nada. Rogério, doutor Júlio, Aldalho, deixa eu falar dos nossos, o Fon, Everaldo, Flávio Carrança, Telé, Ivani, Ana Flávia, diretores, ex-diretores do Sindicato Jornalista, Tire, ex-diretor do Sindicato Jornalista, ex-diretor da Foc, nossa parceira, todos nós presentes, nós que sabemos olhar nos olhos dos outros, e saber o que nós somos, o que nós significamos, nesta sala que tem todo esse significado, para todos nós, eu tenho certeza. Sejam bem-vindos, em nome, eu estou falando também, em nome do Paulo Zocchi, que é o diretor do presidente do Sindicato, que está em Campinas, em negociação, nós estamos quase começando uma greve lá nos jornais de Campinas, e ele pediu que desse as boas-vindas, em nome dele também. E vamos continuar, eu acho que, sem me alongar muito, que eu estou sentindo falta de indignação, e eu acho que, quando a gente se reúne, nós juntamos aqui uma história de indignação que se construiu, desde o passado, desse país injusto, e que nós não estamos conseguindo, não estamos conseguindo corrigir. Eu estou muito preocupado, estou num dia péssimo hoje, diante da madrugada de ontem também, embora não tenha havido novidades, mas eu espero que a gente recomece, recomece junto com a juventude, recomece junto com os movimentos sociais, recomece, recomecemos todos com os partidos políticos ativos e vivos, para saber responder à altura essa essa ofensa, essa mais uma agressão das elites, dos interesses internacionais do capital. Então, é uma hora muito séria, e eu tenho a impressão, me desculpem se eu estou sendo, eu sinto que parece que me ofendo, eu tenho muito medo de nós estarmos vendo passar um golpe como se estivéssemos vendo passar um avião. Parece que tudo o que fazemos é pouco, parece que nós perdemos os pés fincados no chão. Muito obrigado. Eu queria dar dois avisos, antes de passar novamente para a Denise, porque eu pedi a ela que falasse um pouquinho dos contos que estão no livro. Ela foi muito simples, passou logo a palavra, porque realmente nós falamos que seria rápido, mas eu pedi que ela contasse um pouquinho como é que foi essa reunião desses contos que ela escolheu para compor esse livro. Ali atrás tem uma mesa, onde está a Jordana, lá da Fundação Perseu Abramo. os livros estão e são um presente para quem está aqui hoje participando do lançamento. Então, depois gostaria que vocês fossem lá para conhecer as últimas publicações da Fundação. Outra coisa é, vocês viram este convite que o Jamil nos trouxe, é uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo no dia 19 de agosto, das 15 às 18 horas, são a iniciativa de parlamentares dos partidos de esquerda, que estão na Câmara Municipal, do PCdoB, do PSOL, do PT, tem do PSB e também um companheiro do PDT, o Rubens Calvo. Bom, são 90 anos do Fidel e 57 anos de Cuba Livre e do Imperialismo. Então, quem puder participar, prestigiar o evento, está convidado. Então, por favor, Denise. Essas netas, a energia que a gente tem com os filhos, não tem com neto, você fica toda morre. Mas, deixa, tenho que falar. Esse é o primeiro livro, O primeiro conto, não sei se na ordem exata que está no livro que eu escrevi, que consta, faz parte, foi em 62, quando foi assassinado o líder camponês João Pedro Teixeira, que era uma das lideranças, lá junto com Julião, das ligas camponesas, lá do Nordeste. eu estava começando assim, terminando o colegial, era da GEC, Juventude Estudantil Católica, e indo para prestar, assim, vestibular, e fazia junto com mais o presidente da UNE, lá, o Arrochela, e outros, não me lembro mais direito, tantos anos depois, a gente fazia parte e ajudava na divulgação das ligas camponesas também. E, após a morte, o assassinato do João Pedro Teixeira, eu fui, recebi um aviso que eu seria a próxima a ser executada. isso foi setembro, outubro de 62. E, eu escrevi esse primeiro conto, que é sobre Aleluia e Morte, agora está o livro, e foi publicado, na época, no jornal O Norte, que fazia parte dos diários associados, na Paraíba. Então, vi, depois ficou impossível a situação lá, eu saí, meia correntinha, fiquei um tempo em São Paulo, viajei, sempre uma semi-clandestinidade, e, e, obrigada, assim, foram amigos que eu encontrei, companheiros de luta aqui em São Paulo, a Edith Negraz, e tanta gente assim, importante, que era, daquele tempo, todo mundo no partido. Depois, com o eu fiquei mais 35 anos sem escrever qualquer conto, só imensa, assim, naquela realidade dura, dura, muito dura, do jornalismo, das corridas, então, ficava um tempo, saía. Para vocês terem ideia, na Casa Superlíbero, está aí o Wilson Palhares, que não me deixa mentir, eu fui, tranquei a minha matrícula, eu acho, com as quatro ou cinco vezes, porque, quando começava o curso, aí as coisas começavam a apertar, eu tinha de sair corrigindo daqui de São Paulo, me abrigar em outros cantos, e, não, e fiquei, eu acho que muitos e muitos, uns dez anos, na faculdade, para fazer esse curso de jornalismo, porque estudava um semestre, três, quatro meses, trancava a matrícula e saía correndo. Depois, já, acredito, finais, assim, dos anos 90, eu retomei, assim, o hábito de escrever. E eram sempre coisas, assim, ligadas, ligadas, por isso que eu digo que tem muito do cotidiano, eram muitas coisas ligadas, assim, a matérias que eu vivia, nas funções que eu exerci, não como correspondente da United Press, Associated Press, France Press e ANSA, que era a agência italiana, italiana, dessa maneira, eu consegui ajudar muito, assim, na divulgação de notícias, que a censura proibia aqui no país. Então, eles saíam, eram publicadas no exterior, e essas matérias, depois, vinha o jornal tal, etc., o The Guardian, não sei o que, disse que tal, etc., como uma segunda fonte. que aí era publicada sempre uma pequena notinha nos jornais. E eu fui resgatando alguns desses episódios que eu vivi, fazendo matéria, e estão aí nesse livro. tem também hoje, também, um dos primeiros contos, que eu acho que faz até a abertura do livro, não sei bem, que é a busca, que é uma coisa terrível, gente, conta a história das ousadas de Perus, de centenas, centenas de companheiros que morreram um dia e foram assassinados em uma esquina qualquer aqui do Brasil, e seus corpos desapareceram. E as famílias, até hoje, como a da Maria Augusta Capistrano, tentam, procuram o corpo do Davi Capistrano, também um grande companheiro, ainda lá do Nordeste, do Recife. E essa busca, essa busca, possivelmente, vai ser interrompida. A secretaria, hoje, que era o Ministério de Direitos Humanos Nacional, hoje, foi transformada em secretaria. E, pelo que a gente está sabendo, essas buscas vão ser interrompidas por falta de verba. Então, vai ser, novamente, uma terceira, ou um quarto, uma terceira ou quarta morte dessas pessoas para essas famílias. Então, eu acho que é importante que se prestem muito atenção, assim, todas as pessoas aqui presentes, os companheiros, para que essa busca não seja, novamente, interrompida. Porque, como a maioria das orçadas tem mais de 40 anos, tudo, cada vez fica mais difícil a identificação. Então, eu gostaria que todos apoiassem essa luta dessa comissão que se reúne na Unifesp e executa seus trabalhos na Unifesp. E, agora, eu queria dar aqui uma boa vida aqui ao homem, desculpe, viu, Fon, não é nada grave, não, mas é o homem que cuida da minha cabeça. Há mais de 30 anos, o psiquiatra, o psiquiatra, doutor Júlio César Fontana Rosa. Muito obrigada, Júlio. E é isso só, gente, que eu queria. Leiam o livro, vocês vão se divertir, vocês vão refletir, vocês vão pensar e vocês vão se emocionar, principalmente. e depois vão pensar em alguns contos dizendo, pô, eu estou rindo de quê? Isso é uma bruta de uma coisa terrível e eu estou rindo de quê? Muito obrigada. Olha, um abraço de coração para todos vocês. Obrigada.